Eu sou o Livalda Mora, empreendedor digital da Builderol e estou aqui em Vilena, Rondônia, no portal da Amazônia, mostrando para você que é possível empreender online. E agora eu quero mostrar neste projeto agora a Mircalup. A Mircalup é uma empresa incrível, é uma empresa incrível que você pode conhecer essa Mircalup e você pode entrar, olha aí. Olha bem a Mircalup aí, olha bem, olha bem aí, olha, olha bem a Mircalup, olha bem aí a Mircalup, gente, a Mircalup aí. É para você, é para você esse projeto Mircalup. Olha aí, a política de trabalho da cidade, cashback Mircalup, vantagens, então ganhe dinheiro enquanto compra. Encontre tudo o que você precisa enquanto apoia os novos negócios. Oh, que beleza, gente. Que beleza, olha aí. Novos negócios aí. Eu estou aqui no negócio aqui da primeira matriz de construção. Eu vou colocar essa empresa dentro da Mircalup aí. Eu convido você de Mircalup aqui para você entrar dentro da Mircalup também e colocar os seus negócios. Você que faz qualquer coisa aqui na cidade, se você é produtor, vem com a gente, faz um pré-cadastro aqui. Clique em pré-cadastro. Clique no pré-cadastro aí e você vai fazer um cadastro gratuito. Enquanto você criar sua conta grátis, você acende, cadastrar. Aqui na segunda parte aqui, você vai ganhar R$10,00 de fônus para você fazer a primeira compra. E depois, você fazendo a primeira compra, você ganha ainda pela cashback da primeira compra. Vem cashback da primeira compra. Você que é empresário, cadastro gratuito, você não paga nada. Você usa as plataformas aí para pagar. Elas pagam. Você manda elas fazerem algum anúncio, elas pagam. Aqui é tudo o que aça. O projeto, os e-mails, as monetizações, as automações da empresa. É do Orlando City, lá dos Estados Unidos. E está lançando aqui no Brasil. Vai lançar aí dentro do Brasil. É da empresa isso aí. A empresa é responsável para esse projeto aí. Olha aí, a marca luta sobre o mercado de cashback. Aqui tem um sob o mercado de cashback. Cashback, o cashback. Vender como vendedor também. Aqui tem como vendedor. Comprar também, ganha dinheiro comprando por ela. O guia de ajuda, as condições. Então, está tudo aqui. Está tudo aqui na marca luta. E eu quero convidar você para entrar na Mercalup. Entrar na Mercalup. Você quer entrar na Mercalup? Vem com a gente. Aqui, olha. Esse aqui, olha. É o site da Mercalup. Eu vou copiar aqui. Eu vou copiar. Vou lá no Facebook agora. Vou lá no Facebook em Word Material. É o oito material, né? De oito. Material e o notebook. Material. Onde que está sendo? Deixa eu ver. Volta para trás aqui. Lourivalta Borda. Eu sou Lourivalta Borda. Lourivalta Borda. Empreendedor digital. Estou aqui para mostrar para vocês esse projeto incrível. Estou aqui para mostrar para vocês esse projeto incrível aqui da Mercalup. Ok? Então, aí, olha. É a Mercalup. Então, você da Mercalup. Ganhe dinheiro enquanto compra. Encontre tudo o que você precisa enquanto apoia os novos negócios. Você que quer apoiar o novo negócio aqui, local, vem para a Mercalup. Eu vou diminuir aqui para vocês verem a tela mais ou melhor. Olha. Aí, o que acontece? Vem para a Mercalup. A Mercalup chegou para mudar o seu jeito de comprar. Aqui está o vídeo. Aqui você vai assistir o vídeo. E aí, meus bichinhos. Aqui é o Carlinhos Maia. E eu estou aqui para te contar como comprar o que você quiser. E ainda ganhar um dinheiro com isso. E aí, depois, você vai assistir esse vídeo. Para quem é, ama comprar online. O Mercado Melhor, mas fez. Porque a Cashback vende em Lourdes. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque eu sou aqui empreendedor digital aqui. Dentro da cidade de Vilena. Eu sou comerciante aqui dentro da cidade de Vilena. E eu quero mostrar para você que é para você também. Se é para mim, vai ser para você também. Eu vou colocar onde nós passamos o webinar. Ou participamos do webinar de SEO da plataforma Viderol. E ele falou que você precisa fazer o pré-cadastro gratuito. E colocar o seu produto lá gratuito. E eles vão lançar essa plataforma. E se você tiver com essa plataforma cadastrado. E cadastrado o seu produto lá nessa plataforma. No lançamento, você vai ser o pioneiro desse projeto. Então, cadastro. Entra e cadastra gratuito. Onde está o cadastro? Eu vou deixar o cadastro abaixo desse vídeo aqui. No Ordem Material de Book. Vou deixar esse cadastro aqui também. Lá no YouTube. Vou deixar esse cadastro aqui no Instagram também. Eu vou deixar para você entrar em contato. Lá no Instagram, no Ordem Volta a Borda. Tem o cadastro. Você vai entrar na veneno-contactada.com.br. E você vai ver esse cadastro aí, ok? Então, é para os apaixonados de venda. Eu sou apaixonado de venda. Então, venda. Conclui sua venda. Aqui, ganhe R$ 20 mil no Mercalup. Você pode ganhar. Você pode ganhar muito mais do que R$ 20 mil. Aqui está o comentário. R$ 20 mil por Mercalup. Faça sua conta. Se manter ativo. E indique para todos os seus amigos. Como você vai manter ativo? Nas lives que você pode fazer, você faz uma compra por mês. Compra na Mercalup é muito forte. Muito melhor comprar na Mercalup. Então, eu sou aqui da Vilena Conectada. O site da Vilena Conectada. Está a Mercalup lá dentro. Você digita Vilena Conectada. E vai entrar um site da WordPress. E um diretório da Builderall. Na Vilena Conectada. E ali você vai entrar. E você vai fazer amigos ali. Você vai fazer amigos. Cachepete. Como fazer amigos? Amigos online. As pessoas vão cadastrar abaixo de você. E você vai... Como indicado, você vai fazer dinheiro dentro da plataforma Mercalup. Então, Mercalup com você. Um abraço. Um beijo no coração. De Loreval Tarbord. Olha o Cachepete aí. Olha o Cachepete aí. Venha para a Mercalup. Venha. Venha agora para a Mercalup. Ok? Te vejo lá na Mercalup. Vou deixar o cadastro aí. Entra no site lá da Vilena Conectada. Vai lá no Google. Lá nas pesquisas. Digite-se. Vilena Conectada. Vilena Conectada está na primeira linha do Google. Eu monetizei essa Vilena Conectada. E dentro desse site. Dentro da plataforma incrível que foi feita na Mercalup. Então, digita Vilena Conectada. Vai lá. Clique em Vilena Conectada. Sim. E você vai ter a partidura certa do seu projeto acontecendo com você. Um abraço. Um beijo no coração. Te vejo lá na Mercalup. Ok? Tchau, tchau. 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 Obrigado.